O que pode render ao Bahia essa treta toda com a Federação Baiana em meio a uma final de competição? Fala galera do YouTube, beleza? Vou passando pra cestar. Cestou meu bom? Cestou por aí? Em primeiro lugar eu quero fazer um agradecimento. Meu amigo Júlio da JP Drone Vídeo me presenteou com um belíssimo microfone. Opa, peguei coisa demais aqui. Com um belíssimo microfone e agora o som das lives terão qualidade top das galáxias. A melhor qualidade do mundo serão com esse microfonezão. E eu quero agradecer demais ao meu amigo Júlio Robó da JP Drone Vídeo. Se você quiser ajudar o canal de alguma forma ou de outra, por favor, entre em contato comigo. As minhas redes sociais estão por aí. Você pode fazer uma doação. Tem o Pix na descrição que é o meu CPF. Não é meu telefone como muitos pensam. E vocês podem ajudar a melhorar a produção de conteúdo aqui do canal. Eu também ganhei um difusor de luz. A gente vai ter umas luzes agora, um negócio, um canhão e vai ser top. A gente tem aí uma final de Copa do Nordeste chegando. Uma final de Copa do Nordeste onde a gente vai defrontar o Ceará de novo. E onde a gente viu o presidente Guilherme Belintani no vídeo de ontem à noite revigorado. Viu um presidente cheio de vigor indo para cima do vice-presidente da Federação Baiana de Futebol. falando o que precisa ser dito, mostrando o que precisa ser mostrado. E cá para nós seria muito bom ver esse bril com os jogadores em campo. Seria muito bom a gente entender o jogo contra o Ceará como a final que deve ser. Eu entendo. O Bahia passa por um momento complicado. O Ceará amplamente favorito, com o resultado a seu favor, as coisas funcionando. Mas a gente precisa de um pouco mais. Eu não tenho aqui trazido análises táticas, lives com o pessoal do Ceará. Porque tudo que a gente precisava dizer sobre esse jogo, já foi dito. Tudo que a gente precisava falar sobre o confronto, já foi falado. Tudo que a gente precisava, dentro de um contexto, entender sobre Ceará e Bahia, já foi entendido. O Bahia vai para a Fortaleza com três desfalques. Nino Paraíba, lateral direito. Patrick de Luca, volante. E o Luiz Otávio, zagueiro. Para campo, devem ir Renan Guedes, lateral direito. Juninho, quarto zagueiro. E Lucas Araújo, volante. O João muda muita coisa no estilo de jogar? Não. Mas o Bahia precisa ter mais atitude. A atitude e o sangue no olho e o bril que o nosso presidente teve e está tendo para bater de frente com a Federação Baiana, o time precisa ter dentro de campo. O protagonismo que o nosso presidente começou a assumir, entendendo sim que ele é o presidente do Esporte Clube Bahia e que o Esporte Clube Bahia é uma instituição gigante, ele está tendo esse protagonismo. Ele está mostrando que quer. Basta os jogadores dentro de campo fazerem o mesmo. Claro, o Ceará não é nenhuma música morta, não é nenhum Pacajus da vida, não é nenhum Manaus ou Campinense ou coisa do tipo. Mas o Bahia precisa entender que as coisas são resolvidas dentro de campo com garra, sim. As coisas são resolvidas dentro de campo com força, sim. As coisas são resolvidas dentro de campo com volúpia, sim. Com vontade de vencer, sim. E não adianta os senhores olharem e dizerem assim, tem algum comentário aqui do nosso querido Valdir, um abraço para você, meu querido Valdir Corneteiro, que ele diz que Dado é técnico de Série C. Queria a Série C ter um técnico que livra do rebaixamento, leva para a quarta fase da Copa do Brasil, a final de um Nordeste e a vice-liderança provisória na Sul-Americana. Eu acredito que o Bahia tem mais a dar. Mas eu acredito que essa revolução vem de cima para baixo. E ela parte do nosso presidente, sim. João, mas o presidente não entra em campo. Verdade. Mas se ele mostra aos seus que ele tem gana para poder vencer, os caras vão com ele. Eu gosto muito do discurso do cara que entra em campo para pirão, querendo decidir o jogo e querendo fazer as coisas acontecerem da melhor maneira, sim. É difícil, senhores. Não é fácil. Bahia e Ceará será um jogo papirão. E quem tiver mais água no frasco para vender, vence. Só que o Bahia precisa remontar. Está tomando um a zero. E tem 90 minutos para buscar o resultado. Todo respeito ao Ceará e não há soberba nenhuma nessa fala. Afinal de contas, a gente prega e tem pregado nesse confronto respeito à equipe cearense, sim. Tanto que a equipe cearense achou um gol nas passias das almas e foi a sorte de que ele já cometeve. A sorte de talvez ser o campeão. Ou não. Quero eu que não. O mais pessimista tricolor diz que o Bahia perde Nordeste, Baiana e Sul-Americana. O mais otimista tricolor, como o meu querido amigo Binha de São Caetano, diz que o Bahia vai golear em todas as competições e ser campeão. O Bahia enviou na noite, na tarde da quinta-feira um ofício à federação pedindo o adiamento do jogo ou a troca do jogo do Bahia do sábado, 7h30, para o domingo, 4h da tarde. Vejamos se a federação baiana vai ter bom senso de mudar ou se vai cagar para o Bahia e foda-se. Como ela tem feito até hoje. A atitude que o presidente Guilherme Belentini tem tido é a atitude de presidente vencedor. É a atitude de quem quer bater de frente com qualquer um. Porque como ele mesmo disse, quem sustenta o Bahia é o Bahia e não a federação. Então a ideia seria, ou a ideia é, comprar a briga do presidente enquanto torcida. A gente gosta disso. Apoiar o elenco incondicionalmente nesses momentos de decisão. Exigir contratações que, segundo o presidente em entrevista à Uli do Bahia Notícias, estão para vir, no mínimo três nomes. Ou seja, está tudo caminhando. Precisamos fazer a nossa parte enquanto torcedores e apoiar o time e deixar de cornetagem. Afinal de contas, nós temos cornetado por demais. E não é assim que a banda toca. E no mais, eu espero, sincero e honestamente, que o Bahia faça um grande jogo lá em Fortaleza. Contra tudo e contra todos. Afinal de contas, o Bahia precisa recuperar em si, e não para ninguém, a hegemonia de ser Bahia. O Bahia precisa recuperar, para si e para os seus, o prazer e a glória de ser Bahia. Os vídeos estão repetitivos, porque eu não quero falar de tática por agora. E a gente vai ter essa fala até o pré-jogo, que será às duas e meia da tarde do sábado. Eu vou ficar doidão, porque aí se o Bahia perder, a gente menda com o Bahia, me foda-se, é isso aí. Se o Bahia ganhar, eu estou doidão mesmo, e vocês vão ver um cara doidão na live. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se e ative o sininho. É muito importante. Sofremos um baque pesado ontem com o IBAN, dizendo que é dono dos direitos do hino do Bahia. Ou seja, o torcedor do Bahia que produz conteúdo, não pode usufruir do seu hino. Não pode ter orgulho da música criada em 1934, pelo compositor do hino do Bahia. E é triste. Mas, seguimos aí, pleiteando justiça. O hino do Bahia é da torcida do Bahia, e é de domínio público. E eu acredito que as pessoas precisam ter boa fé para poder reconhecer isso. Tamo junto, e um Bora Bahia!